Fina! Só que olha que legal gente! Vocês conhecerem o Ori? Tá bom, salvou o game! Ele tá mais rapidinho, tranquilo! Aí! Ali não é lugar! Aperte o ar, só aperte o ar, só aperte o ar Tá, eu acho que não é aqui, pra baixo, e a... Eu acho que isso aqui machuca, aí ó, machuca! Vamo andar! Isso! Isso! What my what? What my what? Eu só entendi o what! O B! Isso! O B quer dizer... Eu acho que eu salvei! Só acho! Vamo continuar andando! Pra lá não tem mais nada, né? Eu vi! Acho que não! Ou tem? Opa! Ah é! Ahhh! Mala! Salvei! Então vou voltar! Vamo ver se ele me pega de novo! Vem cabuloso! Uh! 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 Vamo... Como é que nós temos que fazer? Ai ai ai! Ah, eu gasto! Eu tenho que fazer ele quebrar isso aqui! Quebra! Isso! Oh! Deitou! Quando eu vou usar a palavra morrer... Que é assim! Morrer é uma palavra muito pesada que vocês conhecem! Então eu vou pôr deitar! Então quando a pessoa deita e ela é de boa de coração... Ela vai pra um lugar muito luminoso! Aonde ela pode fazer parte de todo o projeto! Mas... Quando a pessoa é ruim... Quando ela deita... Ela volta! Ai você fala... Por que ela volta? Seria demais! Ela volta pra tentar de novo! Porque Deus quer o que? Todos ali com ele! Enquanto não estão... Pena! Vai penando! Vai passar muito tempo sofrendo! Mas beleza! Vamo ver o que tem aqui! Hummmmmmm... Blablabla! Ué! Ué! Então tá, aqui tá falando que... Eu creio eu! Que a gente tem uma nova habilidade Salvei, né? Olha lá O X ataca Tomei sem querer Mas agora a gente tem Um novo dano, pessoal Ó Aquela bolinha É meu parça Ai meu Deus Mata Isso Aperta o B Salveu o jogo? Não queria ter salvo Vamos andar Bom pessoal Eu vou esclarecer uma coisa Eu acabei de bastar esse jogo Nem vi o que está Para acontecer Não sei de nada Eu vou jogar até onde eu aguento E vou apresentar para você Garrotinha Que esse jogo Vale a pena Eu vi só pelos gráficos O efeito sonoro O modo de jogar É bem simples Legal Divertido E tchá 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 É tudo isso que eu disse É bacana Ó Ó Eu pego isso aqui Para encher Não sei se é minha vida Deixa eu ver Então eu vou enchendo Aquela barra ali Tá O B salva Mas eu estou sem salve Vamos continuar Isso Agora com o poderzinho Tudo vai cair Vamos terminar Porque os bichis malvados Tente deitar É certo Ó lá Vamos abrir uma nova área Ui Tomei uma de graça Hum Quase Eu acerto O que ele está dizendo Garoto Eu disse Mames Me solta no Brasil Mas me ensina outra língua Ai mames Se vira Fiote Eu estou nessa Até hoje se virando Ó Mega Saiadinha Agora Vai Vai Vem agora Ah tá Parece que aqui salvo O jogo Mas Eu quero subir Não dá Vamos voltar um pouco Mata as criaturas Mata todas elas Porque elas são malvadas O que ele não sabe E aí Acaprise Bom, você é o expert, mentira, nós é nós, ó, ganhei mais uma pedra, creio eu pessoal, que aquela pedrinha que nós pegamos agora, ela é pra abrir alguma porta, não sei ainda, vamos tentar, vamos descobrir que porta que é, vamos descer aqui, aí, vai que é essa, vai, X, X, FUNFA, FUNFA, não FUNFA, Ah, tá, peraí, tá, é porque eu acho que eu tenho uma parte da pedra, não dá nada, RT, Aí, segunda parte pessoal, não é difícil, Vamos pôr essa pedra aqui, Facilitar nosso lado, né, Então tá, X, X, ah lá, duas partes, Vamos descobrir nossa origem, né, Vambora, O que mais tem pra nós, Onde é o mapa, Ah, tá, O mapa é select, E eu sou o que aqui, Eu sou aquela ponta lá, Tá me dizendo que eu posso ir pra zona leste, Ou pra zona sul, Eu vou pra zona leste, Ai, 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 Mata, Deita, né, Vamos mandar ver, O que que tem aqui pra nós, Quebra, Quebra não, Que peninha, Danada, Vamos, Ai, 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 Mata, Hum, Legal, E parece que meu sangue aumentou, Uma pelota, Gente, Legal o jogo, Divertido demais, Tô falando isso porque, Eu sei, Eu sei o que estou dizendo, O jogo é uma aventura, Legal, Eu não gosto de tomar porrada, Isso, Pega, Tô sem pelota, A pedrinha, Quebra tudo, Opa, Aquele ali, Me parece que ele atira na gente, Até então, Tá tudo tranquilo, Pega, Bom, Acho que não posso subir, Ai, Desse cara que atira é hoje, Vou ficar esperto, Ixi, Bom, Tem que matar todos, Tomei um dano à toa, Bater, Bater, Tchonololum, Ah, Isso aqui, Bom, Eu acho que eu vou ter que espirrar, Que osso, Eu senti por causa do porco, Que tá rolando aqui, Eu tô num lugar bem deserto, Pode parecer que não, Mas eu moro no Saara, Hoje, Os Anunnakos não podem viver na sociedade, É triste, Só que eu consegui uma internet via satélite, Pra mandar isso pra você, Uau, E aí, Você ganhou uma habilidade, Parece, Que usando o ar, Você pode subir as coisas, É isso mesmo, Tá vendo, Eu leio, O inglês, Meio pelas coxas, Qualquer coisa tá valendo, E eu acabo descobrindo, É o meu jeito de Anunnak, De ser, Vamos lá, Não preocupe galera, Se o jogo, For inglês, Que nós desvenda, Na raça, A gente pega pra ver tutorial, Não, A gente desvenda, Na raça, Olha, Vão matar tudo, Vamo lá, Sobe, Opa, Sobe, Pula pra dentro, Ixi, Agora, Sobe, Legal, Legal, Então tá, Vamo ver onde a gente vai agora, Beleza, Pega tudo, Vamos apertar o mapa, Então aqui é onde eu andei, E agora, Vamos por aqui, Não peguei nem uma pedra, Ai, 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 Bom, Mete fogo no fiote, Aqui, Não posso fazer nada, Vamos ver aqui, Bom, Aqui também não, Vamos ter que voltar, Pessoal, Deixa eu ver o mapa, Se eu voltar por ali, Dá pra passar pelo aquele lado, Lá embaixo, Vamos tentar, Peraí, Não, Tem que passar por cima, Sempre se orientando, Tomei muito dano ali, Passar batido, Desviar dos ataques, E vamos lá, Acho que chegamos, E isso, Ele pode pular agora, Que que é isso, Não sei, Mas tá, Eu tô no salve, Vou salvar, Vou gravar novamente, E vou aplicar pra você, Garotito, Vou mostrar esse jogo, Espetacular, Legal, Pra, Chuchu, Eu não sei porque que eu disse, Chuchu, Valeu, Até a próxima, Vêendi, Eu não sei porque eu disse, Para oор Não sei porque eu disse, Transcrição e Legendas Pedro Negri